Negale, he sent me the magic Ela me engana dizendo que Faz mente pra mim Ela me engana dizendo que Faz mente pra mim Ela me engana dizendo que Ela me engana dizendo que Vai, vai, mente pra mim Garota, como cê tem coragem De mentir olhando no meu olho Se eu contar dos seus erros Não foi um, não foi dois Errou de novo Maldita inimiga da verdade Na sua mente eu só vejo maldade Fudeu comigo onde foi embora hoje E mentiu que voltava mais tarde E agora como eu fico Se eu dispensei todas as garotas Pensando que você ia fechar comigo Que eu recusei todos convite Mesmo daquelas que eu disse ser amigo Responde pra mim como que eu Responde pra mim como que eu fico Responde pra mim como que... Eu fui tão inocente Fui tão inocente em cair no seu Seu inconsequente Instinto eloquente Esse daí sou eu Como eu posso acreditar em você Se isso era uma mentira Como eu posso acreditar em nós dois Se é só decepção Eu já te dei tanta chance Mas você sempre vacila O foda é que ela é muito gostosa E faz um sexo bom Essa intenção era não ter compromisso Me fala por que tu tá fazendo isso Me fala por que nós deixou chegar nisso Vou me controlar pra não perder o juiz Mas até quando você vai fingir Até quando você vai negar Até quando eu vou me despedir Até quando eu vou te esperar Fui tão inocente em cair no seu Golpe Instinto eloquente Esse daí sou eu Fumaça na mente O dia amanheceu Distância entre a gente O que aconteceu Me fala por que tu tá fazendo isso Ela me engana dizendo que Faz mente pra mim Ela me engana dizendo que amo Vai, faz mente pra mim Ela me engana dizendo que amo Dizendo que amo Ela me engana dizendo que Vai, faz mente pra mim Como eu posso acreditar em você Se isso era uma mentira Como eu posso acreditar em nós dois Se é só decepção Já te dei tanta chance Mas você sempre vacila O foda é que ela é muito gostosa E faz no sexo Aí você pega a visão Passa a visão Tô ficando com a mina aí Preta rara ela Preta rara? Tô gostando dela eu Pô, fala pra tu? Também aí, viado Acho que tô apaixonado Caô Papo reto É Então o bagulho é o que? Nós lançamos um poesia acústica pra ela Fala tu Pô, eu me declaro pra mim E você declara pra tu É, fica Vamos barrar aquele pique É, cara Igual ela não tem Zero um, primeira dama Tá comigo e mantém Independente da minha fama Fui parado na blitz Ali tocou minha grama Na bandida de elite Nós dois de fuga no chão Deus tem livre rodar de novo De novo Nós dois já passou Mó sufoco Sufoco Saímos do fundo do poço E o jogo virou Jogo Quer seu nome no meu ouro Em prova de amor E agora eu vou Eu vou fazer seu Tempo valer a pena O tempo que você perdeu Viver daquela cena Abrir um salão pra você Dentro da da favela Tudo que é meu Tu pode ver Tá na responsa dela E todo mundo tá ligado Que ela é média de fé A de quem cometeu pecado Obiçava a mulher Só ela caminhou comigo Quando eu tava a pé Só ela sobe na garupa Da XRE Eu dou tudo que ela quer Parece até uma modelo Mandei colocar 500 ml no seu peito A preto Do lado do preto Que ficava comigo no bico Hoje nós tá contando dinheiro Marala Luiz de Jardim O real casal do Bento Deu de livre rodagem de novo De novo Nós dois já passou o nosso foco Sufoco Saímos do fundo do poço E o jogo virou Jovem seu nome no meu ouro E prova de amor Você tão linda no baile Eu te vi passar Parando tudo com essa mara no olhar Diz que cansou dos playboy Com uma rádio pra Me senti beijar Hoje eu tô do tiro pro outro Pra comemorar Só fingi que é fogos Amor é amor Negócio, negócios Disse pras amigas Que quer ser feliz Levei de rolés Em de PCX Lá no CPX Só fuma na forte Ah Olha esse decote Ah Só quer tapos criar Que faz poesia Que faz poesia Pode escolher seu presente Pra compensar esse meu tempo ausente Gastar na clutch Na fama e na feite Hoje você pode comprar tudo que você quiser Que você quiser Oh Vou falar devagar pra ver se tu me entende Aqui nós brinca e se diverte Essa vida é um sopro Acho que é muito tempo nós se ter passando Primar se quiser brota mais tarde Vale a pena ver de novo Ela joga o cabelo Olha pra mim Manda pra sim Ela é cria de morro Eu tô com teu cheiro Em mim Ela por cima Socorro Cara de quem não vale Pena que eu tenho muito Abusada Disse que hoje Que é show gratuito Ouvindo a cara do crime Cabelo na rega Camisa de time Claro que ela perde Vida de filme Nó tem e não nega Mima certa firme É o que ela perde Sem medo de nada Mira e dispara Tipo ela não se controla Falou da minha marca Ela se amarra Tô te esperando lá fora Gosta do perigo Eu me identifique Tô ligado onde tu mora Coração do homem é tipo Nike Cê não tá no peito Tá na sola Ela de São Lohan Desfile Paris Semana de moda Agora eu tenho várias fãs Recalcado Isso te incomoda Corte Talibã A linha do meu bolso Sou um vagabundo Mirei no meu futuro Eu não vou mais parar Fala de novo na minha cara Pode parar com essas graças Depois sou novo e de raça E agora tô lembrada das vó Olha essas casas lutadas Mostra sua massa fada Já é meu vulgo e não para Chef, tu fode bem E é de longe que ela vem Doida pra parar meu trem E essa mina sabe bem Minha mente vai além Isso me faz de fém Mas que rolinha Pleno século da putaria Bandida, vividona Caindo no amor de pica Pra eu brotar, tu me liga Pergunta até pra minha amiga Nosso lance é diferente Eu sinto frio na barriga E quem diria Quebrando no meio a bandida Jurou que não ia pegar E agora sou sua favorita Me chamo até de vida Me veio, pesão, grita Vou até gemer mais baixo Pra não acordar as vizinhas E eu vou com a dona, dona Treina a dona Indo de fuga na contramão Seu cheiro me doma, toma Tio Antiquebra, já disse Amor, zero pressão A mulher do ano te avista de longe Se você quiser virar meu maridão Não vou vacilar, não é do meu instinto Eu te magoar nunca vai ser minha intenção Planos do bigar Vai quebrar, torrar Prometi o mundo Isso é tudo que eu quero dar Vou te confessar É tão bom se entregar Se para complica Então deixa como tá Se para complica Então deixa como tá Se para complica Como você tá mudada Joga na cara Não liga pra nada Deixa forte a rainha da quebrada Em meia leve-seada Eu me amarro na tua sentada Rico, bem, novinho Romântico, a moda antiga É foda ser de alguém Que leva a vida como eu levo a vida Sempre que quiser voltar Coração, todo seu bandida Cê me tem de lá E é sempre bem-vinda E ainda te observar dormindo Meu sorriso mais lindo Tem você de motivo Deus se importar comigo Amo cê, vem-vindo Quando cê tá saindo É a partir que dói Levo esse amor contigo Pra realengo amor Levo o chamã contigo Cerveja no isopua Churrasco todo domingo Marbangu tá mó calor Bega sempre bem-vindo Paulinho que me convocua Fecha o trabalho Eu só quero saber Por que que você tá brigando Chama na atenção dos crios Que passou dali me olhando Amor Sou mulher pra caralho Isso eu não aceito Fala baixo comigo Pra não perder o respeito Tu quer mídia Tu quer palco Atriz de novela Isso mesmo Joia feita Braba da favela Então vou sair Com as tuas amigas E com as amigas dela Seus amigos Eu já peguei Só as amigas me pegam Eu te amo Sou maluca Eu te adoro Quando tu surta Tô contigo No sol É na chuva Eu te pego na curva Para de gritar Na rua É que tá vindo a viatura Ela me arranha Me chega Me xipá Eu te amo Sou filha da Ela diz Levo o chamã contigo Levo o chamã contigo Ela prefere o malvador Que a dublê de marido Era melodo Camelo Do metal Olimpo Na van que eu era Cobradora Em oito, sete, cinco Me tirou pra nada Me deu dois tapão no peito Ligou pra cunhada Disse que eu não tenho mais jeito Se fosse o BBB Levava um milhão e meio Barraqueira Pagodeira Do rico de jazim Se sou louco Tão louco Me deixa ser louco De amor Eu sei que a vida é um sopro Sou todo seu Somos como o espinho E a flor Alô, sou eu de novo De novo Perdoa-se Eu sou tão sonhador No pão de açúcar Eu te enamoro E devolvo Até o sol se pôr Seu amor tá comigo Ele tá bem guardado Eu não te esqueço nunca Porque é tão complicado Que eu sou poema E problema pra tua vida Só é metida Tu é santo Minha malvada favorita E devagarinho Devagarinho Que uma boa menina Também sabe fazer assim Devagarinho A boa menina é ruim Sabe que eu não deito pra ninguém não Mas o coração tá fraco por você e eu Não queria dar moral pro cara mala Vale a pena ver de novo agora Rala bagunçou Foi embora Cachorrinho Tá na cola Se tá com saudade agora Fica calma Que piora-se Se eu domino Mas se duvido Não fiz essa daqui Só pensando na gente Não sei se é o destino Mas ainda lembro que o que a gente tinha era bem diferente Amor Nem sei se eu sou melhor sozinha Mentira 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 minha Na tua que eu tô na minha Nem quero tua companhia Me beija no sol Piscina Mentira 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 Minha Os tem baile, tá lutado de pirão Desce o campão, pros amigo tubo de lã Sério emoção, quando o assunto é confiança Sem coração, quem trai o nó vai fazer santo Tem um facão, estampado na balacã Brilho do cordão, cega quem não acredita Jesus andava com doze, mas um era ju, nove milímetros embaixo da blu Nunca me enredo e se precisava, ia ser chuva de bala nos filha da pu Vários bico pro alto, Lili vai cantar Pros amigo privado Representar a zona oeste, varor de amante bruto Do meus cria sinto orgulho, dos inimigos sinto Belas e eu sou criada coronel, vi vários irmão e mora no céu Mesmo assim eu sei que o mundo é cruel Quem é tu diz pra mim qual é o seu papel? Relata as histórias da mente do nego Porta um AK que te faz sentir medo Te manda embora mais cedo, literalmente um enredo Nós somos a conquista, tropa na pista, mas tropa na pista Esse mano é de gang, deixa o corte na risco Esse nega é um peixe, ele mordeu a risco Esse nega é um peixe, morreu pela boca O exemplo é lembrete, pro próximo não errar Então vou deixar do jeito que tá Se eles quer testar, deixa eles tentar Nada mal se nóis tá fazendo dinheiro Nada mal se nóis vai chegar em primeiro Tá querendo se amostrar, papo é verdadeiro No pique da enola, ouvindo cidinho e doca Não quer uma lote com a tropa Na onda eu vou voar, te cria a nossa fé Vai bater ou vai apertar, cedo nota que tu quer Acelerando as rodas, o barulho da joia Anemão na sola Piranha, comenta, me nota, me nota Dia a dia mais iluminador Não vai brilhar, dote a noite mais abençoado Back na boca, vacuna bag Te levo pra Noronha, hoje tá me aqui Bala de ponta oca, vai te dar match Eu não fechei com a boca e nem com os verme Tudo que eu quero eu faço, nega não paro Deus sempre tem me guardado Vários mandado tentaram, todos falharam Todos ficaram de ralo Sempre na rua do alto, mesmo no baixo Eu sei quem tá do meu lado Foda-se a porra do jogo Eu fodo com essa cena de bobo Tudo de novo, de novo Meu coração blindado, igual um carro forte A oração da minha mãe livrada da morte Nós não se esconde, só eu sei o que eu passei Várias vezes eu errei, todos eu superei Deus, eu faço uma oração Guarda meus irmão Eu e Dini, o PJ, nós já vem de mó tempão Ouve o coração Sei do meu caminho e minha missão Deus me fez um campeão, yeah Dos inimigos eu sinto muito Visão noturno, eu tô no escuro Fudendo essa rapaz sem parar Gastando dinheiro sem pensar Oi mamãe, não vou fretado, eu tô indo pra London 114 estampado no avião Desde menor acreditei no meu sonho Veja onde eu tô N-D-M-L é o bando Quero ver sua cara de frente pro canto Tem um compromisso agora, ela continua sentando E se nós passa, ela fica jogando pro trem Me diz que mal tem Na dói depois do baile, fudendo a peça Sarra na peça, sei que tu gosta, neném Rebola na minha frente Ela faz de um jeito diferente Tanto faz, se ela pede fone eu feio Minha visão de cria, tu vim chapar comigo Sem essa de ter compromisso Eu mantive o foco desde o início Tô fazendo fumaça enquanto ela me chupa Posturada e muita má Sem amor e sem mancala Baneira e tá nada mal Agora não falta nada Se brecha, nós cospe bala Sem ter medo de morrer Porque vai ser só rajado E memória do PT Se hoje tem baile, ela quer lançar com doce Mandrou massagem, tu vai ser minha dona hoje Senta e não sai que esse rádio vai tirar tua pose Se satisfaz, que tu tá com mais sinistro hoje Pulso cheio de joia, no meu bolso cheio de nota Norte que Vinícius Júnior, vem novin fazendo história E nós tá bem no morrão, tem duas equipe Nós tem a melhor gestão, só lazer, vivo nesse pique Tá bom, tá? Norte que Vinícius Júnior, vem no morrer Baby, baby, posso contar quantas vezes Do meu lado tu esteve Quantas vezes, quantos meses Ah, o pente tá cheio E o coração vazio Vazio, vazio Pelas ruas do rio Na guerra eu sou frio Vários que vem pra cercar Pra me iluminar eu tento roubar minha alma Todos ao redor, mas eu não vejo nada Aprende a jogar, senta e assiste a minha aula Vários que vem pra cercar Pra me iluminar eu tento roubar minha alma Todos ao redor, mas eu não vejo nada Aprende a jogar, senta e assiste a minha aula Quase morro pra minha mente Fumaça, menisco Só isso tá adiantando ultimamente Sempre sem bala, contada no pente Mantém o meu ritmo Tá coroando-os à frente Mas o tempo passa rápido E eu só te deixo velho, eu sei Será que o TZ é mágico? Como faz isso acontecer? Vários que não desacreditou Mesmo assim foi pra esses eles ver Irmã, eu vomito ouro Tá coro, só lança aí no vent Lápis do tesouro Ver minha família sorrindo Minha tropa tá reinando, se acostuma A luz da lua, nós lucro e fuma Eu tô multiplicando uma por uma Fazendo a nota, jogando tudo pro alto Vários que vem pra cercar Pra me iluminar eu tento roubar minha alma Todos ao redor, mas eu não vejo nada Aprende a jogar, senta e assiste a minha aula Vários que vem pra cercar Pra me iluminar eu tento roubar minha alma Todos ao redor, mas eu não vejo nada Aprende a jogar, senta e assiste a minha aula Vários que vem pra cercar Pra me iluminar eu tento roubar minha alma 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 Descervando e quero Subir na XRE Vou fazer o que ela quer Tu vai ser minha mulher Já é menos chamar meu nome Sabe até meu sobrenome Fala até que eu sou seu homem Querendo me conquistar Minha vida agitada, visão de águia Sinto o cheiro das safadas Só bote certo Eu nunca erro Eu sou falcão do complexo Mato no peito só pra ser certo Deixa os cria-me aqui nelson Agora é só sucesso Agora é só sucesso Minha vida agitada, visão de águia Sinto o cheiro das safadas Quer ser meu pente certo Foder comigo direto Fodir com seu pensamento Agora eu vou morar aí dentro E ela me ligou pedindo sexo Vem de longe pra me ver Quer me dar então vou comer Eu sou teu, você é minha Hoje tu não tá sozinho Respeitado na cidade Amado na comunidade Inveja é uma correria Sou fit que você queria O fé É varo que dá de maldade Isso não tá ligado Vários bateiros de frente ficaram enguiçados Gata, não dá pra te ver que hoje eu tô ocupado Tô com o horário apertado Ontem lembrei da minha grana que tem no Paypal Fazendo papo de cem mil só com o meu digital Tô vertido em euro, dólar e a libra em moeda real E moeda real Nada nessa vida Vai mudar minha essência de cria Beat do Naubeats é putaria Olha a bunda dela como é lenta Bem chego Ima de shot ela só vem Dentro do estúdio nós só vem Nosso dilema é o de cem Eu sei que a regra anda pra frente O jogo nós nem tá Só observa ela jogar Agora outro patamar Só agradecer sem reclamar Eu pego esse lucro Eu boto no bolso Todo meu faixa cheio de ouro Iluminando todo o pescoço Zero mancada na pistola Passei a mil Quem me viu mentiu Hoje eu tô sem destino é o bicho Fé em Jesus Cristo Guia é meu caminho Nada me abala e ninguém me para Nós é o trem bala Mente cheio, coração vazio e poucas palavras O uísque toda hora tem Multiplicando os meus bens Paras danada, safada, querendo sentar pro trem Mal paz, mal paz, tá bom? Quer que eu rimo mais? Pode rimar, pode rimar Nada nessa vida Vai mudar minha essência de cria Beat do Naubeats é putaria Olha essa bunda que delícia Coisa linda Coisa linda Ela joga no set Na noite, mano, fala alguma coisa que impede Se tu quer levar meu coração, por que você não pede? Se eu confiar na intuição, você não me merece Eu só não tô na solidão por causa do AR Mas eu te vi ontem no baile, tu tava tão sexy Eu te miro desde as antigas, desde 2007 Te admiro, mas tu nem pega a visão, mas tu nem percebe Eu não vou te maltratar não, eu não vou ferir seu sentimento Ou tu prefere que eu deixe o cair no esquecimento Ou tu prefere que eu deixe o fluir da tempo ao tempo Porque eu vivo essa vida louca Esse é seu melhor argumento Esse é o coração partido Não tem amor sem compaixão Esse é o castigo Vou cautear esse sentimento bandido Tô no plantão de acatrovão Eu e os amigos Amigo Esse é o coração partido Não tem amor sem compaixão Esse é o castigo Vou cautear esse sentimento bandido Tô no plantão de acatrovão Eu e os amigos Tô na função cd no seu corpo Vai ser vivendo assim pra mim Que tu sabe qual é o final Ou na sua casa ou no motel Ou na minha casa ou no carro Só não deixe o coração quebrado Faz uma cota que tá em reparo Os tragos me remete ao meu pecado Os palos que eu sempre volto e falo Então quer recaída no meio da madrugada Quer que eu bati que xingo de filhada Quer ser minha só minha safada Santinha Ela deu preferência Mas hoje não dá amor Agora o plantão trocou E eu tô defendendo com os cria real Forte, sincero e leal Não dá pra te atender Mas tô na moral Só tentar me entender Que sou pontual Mas volto pra te entreter Pra satisfazer o nosso desejo carnal Ela joga no set Joga na noite Mano fala alguma coisa que impede Se tu quer levar meu coração Porque você não pede Se eu confiar na intuição Você não me merece Eu só não tô no assolidão Por causa do ar Esse é o coração partido Não tem amor sem compaixão Esse é o castigo Vou cautear esse sentimento bandido Tô no plantão de agatrovão Eu e os amigos Amigo! Esse é o coração partido Não tem amor sem compaixão Esse é o castigo Vou cautear esse sentimento bandido Tô no plantão de agatrovão Eu e os amigos Tô na função cê tem no sangue o perigo Tô no plantão de agatrovão 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 Tá ligado? Vai, mano azar Fala tudo! Vai ter uns cocô na arara Nossa visão! Tico assim! 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 Desestressa sentando em mim Sem pressa, tá tudo bem Sem estresse com elas também Relaxa pro mundo Desestressa sentando em mim Sem noção, pra que essa rabatou da sala nem cabe na saia Tentação, não posso me apegar em alguém da sua E agora vejo nos meus olhos que eu tô perdido no seu mundo E agora marre na corda, minha maradiva no mundo Dá uma saudade, dá sacanagem, transava comigo dentro da hidromassagem Fumava muito, gata demais, fugava de grifo, dinheiro pegou do pai E no balanço do tempo, que movimento, chega faz vento Você pelada é um talento, vê se fuma mais um, vou te pegar de jeito Só que isso não é novidade pra mim nem pra você Na regra do jogo do prazer Se eu mandar subir, tu vai subir Se eu mandar descer, tu vai descer E tão sexy que ela rebolando tem o tom Toda vez que eu saio com ela No final é certo, nós dois brigar Toda vez é a mela novela Não fica bolado, é só entender que eu vou seguir só Nota 10 pra sua bunda Mas você merece nota dó Se entregou pra luxúria Tu era uma pessoa melhor Outro Eu me sinto inefável quando eu tô com meu vet no estúdio Boto pra conquistar o mundo E eu, duas com o peito estendido Balançando nessa porra de cinto Louis Vuitton, combinando com o casaco que eu visto Sou bandido nesse estilo, mas eu não vou parar no convívio Nunca, pacotão, empilhando essa porra em exercício Procurando o inefável Dentro da minha jaqueta, essa porra é mucã, me sinto confortável Espírito juvetim, nego eu subi, alcancei o inalcançável Nego eu mantive todos os meus, mano eu mantive o meu papo Jogo o talento no palco, isso parece fácil, parece fácil A R15, tá cantando igualzinho o Pablo Lindo e ramo no cadastro, nego eu já tive descalço Progredi, pouco a pouco eu me mantenho calmo Nas ruas, eu não deixo pegadas A demanda exige do som em alta escala Eu ouço quando o instinto fala Não caio no encanto, enquanto eu deixo a fé brindada Eu jogo essa vibe, ela não consegue entender Eu sou inefável, surpreender é inevitável Tá romando, tá me esperando, armado lá fora Eu tenho que cuidar dos negócios agora Por isso que águia só anda com águia Por isso que óleo não mistura com água Por isso que o alemão não anda comigo Por isso que eu separo o joio do trigo Por isso que águia só anda com águia Por isso que óleo não mistura com água Por isso que o alemão não anda comigo Por isso que eu separo o joio do trigo Duas cachorras latindo Corte na bala e o meu bigode fino Ela se te ama, minha irmã tá mentindo Joga no bicho, meu primo Sei que quase todo mundo mente Quando eu confundo o que que tá sentindo Hoje nós quase não sabe o que sente Inefável mesmo é quando eu remo XX game, chama de GST Fumei um cacereia no beira-marro Ela pintava os olhos de lápis E eu que vendo esses flow que ela vai comprar Hoje eu tô poderoso Gatsby Tipo Ice Edge, KL Mano Brown Derramando rimas com DMT Nós nascemos numa foda de carnaval Eu jogo essa vibe Joga, muito violento como Devil May Cry Chapado com um pensamento mais lento que o Seu Mega Drive Sangue derramado no cimento RJ44, disposição 100% Nunca duvido de um samurai Salve Major RD Hoje o trap me banca Tô com longa até morrer É só por isso que os alemã não Anda comigo De falar porque somos tão bandidos Por isso que águia Só anda com águia Por isso que óleo Não mistura com água Por isso que o alemão Não anda comigo Por isso que eu separo Joio do trigo Por isso que águia Só anda com águia Por isso que óleo Não mistura com água Por isso que um alemão Não anda comigo Por isso que eu separo Joio do trigo Joio do trigo